Essa música nunca muda de sair dos corações apaixonados Vou tocar a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Há sempre mais um cigarro E procuro me esquecer O meu lado está vazio Você tem tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Eu vou tocar a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tem tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Encontrei no portal lua Um mencinho Que você esquecer E no cantinho Bem bordado O seu nome Junto ao meu Junto ao meu E no cantinho E no cantinho Bem bordado E no cantinho Toca a fita do meu carro Uma canção E no cantinho E no cantinho E no cantinho E no cantinho Do meu lado está vazio Você tem tanta falta me faz Pois cada dia que faça Eu te amo Muito mais Pois cada dia que faça Eu te amo Muito mais Pois cada dia que faça Eu te amo Muito mais